No vídeo de hoje vou te ensinar a como criar uma conta aqui no Microsoft Team, enfim, o inglês é ótimo. O que você deve fazer? Você vai baixar o aplicativo lá na Play Store, vai na Play Store, digita pelo nome e faz a instalação. Ao instalar, você vai clicar sobre o aplicativo. Ele vai te dar duas opções, usar um e-mail ou usar um número de telefone, ou participar de uma reunião com um ID. Como a gente quer criar uma conta, a gente vai precisar colocar aqui um e-mail ou um número de telefone. Avançar, e aqui ele vai te dar duas opções, criar uma conta gratuita ou entrar em uma organização para a qual você foi convidado. No nosso caso, vamos criar uma conta gratuita. Parece que não temos uma conta nossa. Parece que não tem uma conta nossa. Criaremos uma para si com... Aí aparece o nome ali do e-mail. O e-mail que eu coloquei é um gmail. Eu vou seguir. Qual é o seu nome? Coloquei aqui nome e sobrenome. E vou seguir. Agora, vamos colocar data de nascimento. Deixando Brasil, data, mês e ano. Verifique o e-mail. Introduza o código que enviamos para... Aparece o e-mail em questão. Se não receber o e-mail, verifique a pasta de lixo ou tente novamente. Vamos acessar o e-mail. Vou pegar o código. Copio. Volto aqui. Colo o código. Gostaria de receber informações, sugestões e ofertas sobre produtos e serviços da Microsoft. Se você quiser, você marca. Lembrando que se você marcar isso aqui, a sua caixa de e-mail vai estar lotada. Porque toda hora vai chegar e-mails relacionados a Microsoft. Eu, particularmente, não te recomendo você marcar. Desmarca e seguinte. Ajude-nos a vencer os robôs. Resolva o desafio. Vou dar um próximo. Você precisa colocar a seta de acordo com o que está do seu lado esquerdo na mãozinha. Então, assim, vou enviar. Concluído. Uma nota rápida sobre a sua conta da Microsoft. Aqui, informa que algumas coisas. Vou dar OK. Você está sendo conectado. Bem-vindo ao Team. Conecte-se com sua comunidade. Converse com qualquer pessoa. Chamada de vídeos gratuitas e privacidade. Introdução. Aqui, você aceita. Aqui, a gente vai para a parte de configuração do perfil. Vamos aqui em editar. Primeiro no nome. Eu não quero que apareça o meu nome. Então, eu vou colocar aqui tecnologia mundo. Concluir. Caso você queira adicionar uma imagem. Clica aqui. Editar imagem. Deixa eu pegar uma imagem em questão. Editar imagem. Aqui, você pode abrir da biblioteca de fotos. Câmera. Exibir fotos. Ou remover tudo. No nosso caso, vamos abrir a biblioteca de fotos. Vou dar as permissões. Selecionei a imagem. E vou clicar em continuar. Encontre pessoas que você conhece no Team. Eu vou desmarcar essa opção. Sim, sincronizar meus contatos em todos os dispositivos. Se você quiser, colocar. Você marca. Se você não quiser, você desmarca. E clica em continuar. Permitiu acesso ao dispositivo próximo? O Android requer acesso ao dispositivo próximo. Para se conectar ao seu fone de ouvido com microfone Bluetooth. No meu caso, eu não quero. Vou cancelar isso aqui. A não ser que você queira. E aqui aparece a comunidade em questão. Aí, fica ao teu critério. Se você quiser desbravar aqui esse universo, fique à vontade. A gente vai trazer conteúdos mais sobre essa plataforma. Então, inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. Isso é bastante importante. Nos vemos em um próximo vídeo. E aí, vamos lá.